Olá, nós estamos em agosto, o mês alusivo ao agosto lilás, onde existe um enfoque mais forte de combate à violência contra a mulher. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho aqui sobre o crime de feminicídio. O crime de feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição de ser mulher. Desde 2006, com a criação da Lei Maria da Penha, o legislador vem em uma escala de tentativa de coibir a violência contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha tinha o objetivo de criar artifícios no combate contra essa violência. Assim, foi criada a medida protetiva, medidas processuais específicas e houve também uma alteração no crime de lesão corporal no Código Penal. Acontece que essas mudanças e essa lei não foi suficiente no combate à violência contra a mulher. Assim, o legislador sentiu a necessidade de criar um outro instrumento, que foi uma qualificadora ao crime de homicídio, que hoje está inserido no artigo 121 do Código Penal, no seu parágrafo 2º, o inciso 6º. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre as estatísticas. A média nacional é de 37%, o que significa que, a cada 100 mulheres, 37 mulheres são assassinadas covardemente pelo simples fato de serem mulheres. O Piauí hoje ocupa o 6º lugar nesse ranking. É o 6º estado que mais mata as mulheres. Só no ano de 2020, 60 mulheres foram covardemente assassinadas. Infelizmente, a garota Evelyn, da nossa cidade, consta nessa estatística. Então, de 60 mulheres, 31 mulheres foram assassinadas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Em 2019, o Piauí, infelizmente, ocupou o primeiro lugar no ranking nacional. Foi o estado em que mais se registrou o crime de feminicídio. O estado que mais matou mulheres pela razão e condição de ser mulheres. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço à família da garota Evelyn, que infelizmente faz parte desta estatística. E gostaria de dizer a todos que a questão da violência contra a mulher é uma questão pública. E aí, existe aquela história de dizer que não se mete a colher em briga de marido e mulher. E eu gostaria de dizer para vocês que sim, a gente deve meter a colher na briga de marido e mulher. E a gente precisa denunciar esses casos de violência. Lembrando que no nosso município, não existe uma delegacia especializada para tratar sobre os assuntos de violência contra a mulher. Mas, qualquer pessoa pode se dirigir à delegacia regional e fazer a denúncia. Também pode utilizar canais de comunicação como o 180 e o aplicativo Salve Maria, que é um aplicativo da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que vem crescendo nesse sentido de combate à violência doméstica. Gostaria aqui, nesse momento, de deixar o meu agradecimento pelo espaço para tratar de um assunto tão importante. Como eu já havia dito, o assunto de violência doméstica é uma questão pública. Então, gente, denunciem, denunciem e denunciem. Agradeço aqui a participação. Agradeço aqui a participação.